Você não olha a marca do vinho, eu só tomo o que vier. A sua vida não vale um Chevrolet, a minha não paga um café naquele velho bar. Andando nas ruas de Londrina, olhando as bundas das meninas, sempre pinta uma filosofia. Pregada nos jornais, na banca da esquina. A muito tempo você anda comigo, você sabe, eu me ferro, eu xingo, eu brigo. Eu sangro, eu te ligo no meio da noite, pra dizer que o mal, o mal mora em mim. O mal mora em mim, o mal mora em mim. O mal pula comigo na piscina e não se afoga. O mal joga xadrez e tá de quentes e não se afoga. Eu não pedi pra minha vida ser como ela é. A ilha de Deus, um disco de jazz. A ilha de Deus, um disco de jazz. Nossa vida não vale o amor de uma mulher Nossa vida não vale Não vale o Chevrolet 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 Há muito tempo você anda comigo Você sabe eu me pudeço, eu xingo, eu brigo Eu sangro, eu te ligo no meio da noite Pra dizer que o mal, o mal mora em mim O mal mora em mim, o mal mora em mim O mal pula comigo na piscina e não se afoga O mal só gasta três e trates dentes não se afoga Eu vou pedir pra minha vida ser como ela é O perdão de Deus, o disco de jazz O perdão de Deus, o disco de jazz Nossa vida não vale o amor de uma mulher Nossa vida não vale Não vale o Chevrolet 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 A BANCHE OF THE LAND Vamos lá. Vamos lá. O uísque é legal, mas também bebo vodka no final. Eu bebo vinho, vinho natal e até cerveja sincario. O uísque é legal, mas também bebo vodka no final. Eu bebo vinho, vinho natal e até cerveja sincario. Eu bebo vinho natal e até cerveja sincario. Eu bebo vinho natal e até cerveja sincario. Eu bebo vinho, vinho natal e até cerveja sincario. Eu bebo 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 vinho natal e até cerveja sincario. Ai, qual é?